Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Produtores rurais e caminhoneiros continuaram nesta quarta-feira com as manifestações na BR-116 em TAPES. Por volta das 14 horas, cerca de 100 pessoas que participaram da mobilização bloquearam a rodovia com faixas e cartazes. Algumas máquinas foram colocadas sobre o canteiro central, mas sem obstruir o trânsito que foi desviado pela rotatória do trevo. Os manifestantes estão no pátio do Posto Alegria com aproximadamente 40 máquinas agrícolas e 25 caminhões. Todo mundo que está aqui é trabalhador e está aqui só demonstrando descontentamento com os nossos dirigentes, com as nossas entidades representativas, com os nossos deputados, com os nossos senadores, que hoje nos deram uma apunhalada pelas costas. Nós temos um grande problema, que é o Fundo Rural. Este Fundo Rural hoje tinha uma grande chance de ser extinguido, que é um projeto de resolução do Senado, que é o 13 de 2017. Este projeto hoje ia ser colocado em pauta no Senado Federal. O que aconteceu é que os senadores nem em pauta colocaram o projeto. Prometeram, já há quatro sessões do Congresso que eles dizem que vão colocar em pauta, vão colocar em votação este projeto, e não foi colocado. As outras sessões não tiveram quórum, os senadores saíam, diziam que estavam viajando e simplesmente não votavam. E este projeto tem que ter no mínimo 14 senadores favoráveis a ele na Comissão de Constituição e Justiça para depois ser levada a votação e aprovação. Este projeto extingue o Fundo Rural, que é esse o nosso grande problema. A gente está aqui por esse descontentamento. Essa manifestação aqui é pacífica, ordeira, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Eles só nos pediram que nós, antes das seis horas da tarde, por uma questão de segurança, por o chegar da noite, nós liberássemos a pista. E é o que nós vamos fazer. A gente está aqui só para que isso chegue até Brasília. Aqui está o descontentamento da classe produtora do país. Não dá mais. O aumento dos combustíveis, essa questão do Fundo Rural, é impagável por parte das indústrias e por parte dos produtores. Não temos como sustentar a carga tributária que nós estamos tendo e não temos como sustentar esse Fundo Rural. Os nossos senadores se sensibilizam com essa situação e aprovam esse projeto, que é a única alternativa de acabar efetivamente com o Fundo Rural. Ou nós seguiremos com as nossas manifestações por Brasil afora. Não é só aqui em TAP que está acontecendo isso. Está acontecendo isso em todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia. Tem manifestações espalhadas por todo o país e isso está se chegando em Brasília. Há deputados ligando, senadores ligando. Essa repercussão está tendo. E isso mostra o poder que nós temos. Se nós nos unirmos, se o agricultor, se o caminhoneiro se unir para trabalhar junto e para batalhar junto as nossas reivindicações, com certeza nós teremos êxito em todas elas. Se assim não for, nós seguiremos cada vez mais escravo dessa casta de político que só faz aumentar imposto para cada vez roubar mais. Para sinalizar o local, os manifestantes atiraram fuga em pneus e galhos cerca de 200 metros antes da mobilização. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e conversou com os manifestantes, que se comprometeram em não bloquear totalmente o trânsito hoje e liberaram a pista antes do anoitecer. Os manifestantes devem permanecer no local sem tempo previsto. E novas manifestações estão previstas para esta quarta-feira.